E aí, censuradas! Eu sou a Vicky Fechini e meus Instagrams vão estar aqui na tela se vocês quiserem seguir. Bom, ultimamente vocês têm estado muito interessadas em novelas que tenham personagens lésbicas e também em coisas que vocês possam assistir em português. Então eu decidi juntar isso tudo e trouxe pra vocês novelas portuguesas com lésbicas. E tem lançamento, hein? Eu vou começar por uma novela que algumas das minhas inscritas gostam muito e que é o lançamento do final de 2017. Então, tá passando ainda? Dá pra vocês assistirem tranquilo. Pra começar, ela é gravada em vários lugares do mundo. E só por isso já dá vontade de assistir, pelo menos pra mim. Porque eu adoro conhecer lugares que eu nunca fui, culturas novas, ver coisas diferentes. Mas eu vou te dar mais alguns motivos pra você curtir a novela Jogo Duplo. Ela tem o objetivo de mostrar que na condição humana há uma linha tênue entre o amor e o ódio, o moral e o imoral. Ou seja, nessa história, os heróis são capazes de coisas terríveis e os vilões terão momentos de salvação. Então acabou aquela história de mocinho e vilão. Jogo Duplo coloca em confronto famílias disfuncionais, amores impossíveis e diferenças culturais. E sua trama conta a vida de duas famílias. De um lado, os Barbosa, que tem tanta propensão pra riqueza e pro poder quanto pra escândalo e pra traição. E do outro lado, a arruinada família Guerra, que vai provocar uma onda de ódio, os amores e traições que vão sacudir a região. Essa novela tem de tudo, gente. Sociedade secreta, investigadores, assassinos contratados, amores proibidos e cenas bem quentes, viu? A mais sensual delas fica por conta do casal lésbico formado pela misteriosa Suzana e a investigadora Katia, que se conheceram em uma balada. Gente como a gente, né? A segunda novela que eu vou citar aqui é de um canal português, mas que fez uma parceria com a Globo. Ela é de 2014 e 2015, mas voltou às telinhas agora em 2018. E a história é a seguinte, gente. Uma mentira do passado. Duas crianças lavadas à força. E a busca e reencontro entre uma mãe e seus filhos. Tenso, né? A história se passa entre Dubai e Portugal. E conta o dilema de Leonor, que ficou grávida aos 16 anos de um famoso piloto de moto, que pra não assumir a paternidade, resolveu armar um esquema pra fingir que os bebês estavam mortos. Assim, Leonor nunca teve a chance de ver seus filhos e acreditou o tempo inteiro que eles realmente tinham falecido no parto. Mas 16 anos depois, ela finalmente descobre essa mentira e decide ir atrás dos seus gêmeos. E apesar de ser cheia de lutas e conflitos, essa novela também envolve muito amor e comédia. A parte lésbica fica por conta de Catarina e Joana, que é um casal que está começando seu namoro. Catarina é uma investigadora científica que sempre soube que era lésbica. E apesar da oposição da família, ela sempre namorou mulheres. E eu vou logo avisando que vai rolar beijo entre ela e mais outro personagem que tá envolvido na história, mas eu não vou contar pra vocês descobrirem assistindo. Mas continuando a história, ela tem um filho que ela adotou quando ele tinha 12 anos. E por não aceitar essa adoção, a sua parceira deixou ela. Bom, foi isso. Essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero que vocês gostem dessas novelas. O link de onde vocês podem assistir vai estar aqui na descrição. E já que você chegou até aqui, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder os outros vídeos e se inscreve no canal. Aproveita e se inscreve também no meu outro canal, que é o Vicky Fakini Atriz, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. E até depois de amanhã.